Olha aqui ó, Maria Preta. Alguém já comeu isso? Ai, a gente ia pra escola e voltava comendo. Maria Preta. Morrendo de fome a hora que tava voltando da escola, da aula. Maria Preta. Olha aqui ó, onde tem uma abóbora. Abóbora é o que mais tem aqui. O casul tá lá do outro lado. Olha, abóbora pequenininha. Esse aqui é um pé de joar. Joar também. A gente saía comendo joar. Olha aqui. Esse aqui é um pé de joar. O casul não cortou. Depois eu vou mostrar pra vocês o que é joar. É uma frutinha do mato, né? Frutinha silvestre. Que a hora que ela madura, ela fica amarelinha. Olha. Mas ai, eu tô catando lixo. Mas o que tem de entulho, olha aqui. Pedaço de telha, pedaço de concreto. Pra catar aqui. Chuva abençoada. Chuva abençoada. Vamos lá. Gabi, você veio passear e choveu? É? E agora, hein? Tem que esperar mais um pouquinho, tá? Daqui a pouco nós vamos embora, tá bom? Mas tá gostoso aqui, né? Não é gostoso? Só que você não pode sair por causa do espinho, tá bom? Senão gruda tudo no teu pelo. Porque aqui, ó... Não é gostoso? Não é gostoso? Não é gostoso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto